E aí gente, beleza? Black aqui trazendo um vídeo pra vocês. Como você pode ver, tá um fundo preto, não vou falar nada, mas... Mas hoje basicamente eu comprei a bar. Vocês vão perguntar. Black Mano, você... Caralho, mano, minha vó ficou rouca aqui. Black Mano, você é rico pra caralho, hein? Já pegou a mina... A mina... A mina! Você já pegou a mini... A mini ganha, agora vai pegar a bar, mano? Você é muito rico, puta que pariu, você é muito rico, mano. Tomar no teu cu. É, basicamente eu não sou rico. Só trabalhei por sete dias. Sete dias. Basicamente, sete dias, mano. Sete dias. Sete dias eu consegui juntar 200k. Só que foi muito trabalho, velho. Tomar no teu cu, mano. É, puta que pariu, mano. É tipo, cansa teu braço, mano. Porque eu fiquei meio que o dia inteiro. Mas basicamente é isso, gente. Ah, eu espero que vocês curtam o videozinho que vai aparecer agora. E falou, yo! Eu apareço agora. Tomar no teu cuantinho é que tem? Eu ensinei lá. Eu se consendo aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto